Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo ao quinto vídeo da saga God of War aqui no canal. Cara, estamos avançando e tem muito ainda o que mostrar para vocês, né não? Com certeza o jogo é gigante pelo que eu tenho visto meus colegas falando, né? E logo logo vocês vão ouvir eu falando bem-vindo ao vigésimo segundo vídeo. Ainda bem, né? Jogo grande é gostoso e ainda mais esse sem palavras. No episódio anterior, no vídeo anterior, quem acompanhou pode ver aí que encontramos finalmente a serpente do mundo. E ela falou com a gente, né cara? Foi muito emocionante. Encontramos aí também um lugar que estava submerso e nele a nova ferramentaria do anão Brock, aquele azulão que a gente havia conhecido. Nessa ferramentaria completamos o nosso primeiro set diferenciado. Gostei pra caramba, é o de couro do javali. E por fim, terminamos por conhecer o irmão do Brock, né? O outro anão aí, responsável por ter criado o machado Leviatã. Então galera, tá muito bacana. Se vocês ainda não viram o vídeo anterior, vai lá, dá uma espiada. Olha aqui, tô colocando o link pra vocês aqui. Que vale muito a pena, a playlist tá bem legal, né? Esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e o link do canal de cada um tá na descrição do vídeo, depois você dá uma espiada lá. Se você é novo no canal, não conhece ainda, seja muito bem-vindo. Vai lá, se inscreve e vem com a gente. Bora! Você fez mesmo esse machado pra minha mãe? Ah, não tem como confundir. É sério, um dos melhores foi infundido com os gritos de 20 trolls gélitos. Mais ou menos. Mas por quê? Como conheceu ela? Foi ela que procurou a gente. Ela era uma mulher especial. Queria proteger as pessoas. A gente viu uma chance de oferecer poder a alguém que faria coisas boas. Ela até falava nossa língua materna. Ela dizia Madarin sem Gengur Eginvegum Hans Gengur Ai Isso mesmo. Incrível. Os seus olhos me lembram muito ela. Sabe? Obrigado, Sindri. Não, toca em mim. Que? Não toquei. Nem vou. Depois eu volto. Certo? Vamos ver se tem alguma coisa pra comprar. Ah, não. Do meu interesse, nada por enquanto. Ah, temos isso aqui. Pedra de Ressurreição. Ah, com ela... Tá. Ah... Se, né, comprarmos esse item, lógico que vamos. O Atreus consegue ressuscitar a gente, né? Até agora não foi necessário. Não morri nenhuma vez. Até porque o jogo não tá no nível difícil, né? Tá normal. Mas é sempre bom ter. E essa é a simples, pelo jeito. Tem mais. Atreus, diga-me. Desculpa, me distraí. Mano, aqueles bichos das tochas. Que chato. Tocha não, né? Bola de fogo, velho. Não é tão barato. Cara, isso é muito gostoso, mano. Putz, aquele bicho lá. Leão, sei lá, cobra. Cara, que bicho chato, meu. Tem mais? Tem lá. Mais um. Cadê o bicho? Caramba, mano. Cuidado, pai. Caramba, mano. Beleza. Lembra que eu falei nos vídeos anteriores que é melhor você pegar esses caras que ficam tacando, né? As bolas de fogo primeiro. Você se deixou de extrair. Eles só atacam depois de conjurar um efeito, senhor, explosivo. A gente já viu isso aqui. Tetzel Worn. Um Tetzel Worn é metade lagarto, metade gato. É um lagarto. Ou um gatarto. Ou sei lá. Seja como for, é uma combinação bem esquisita. Eles gostam de se esconder debaixo da terra para se aproximarem da presa. Suas garras e dentes são extremamente desafiados, mas o mais perigoso é a ponta venenosa da sua cauda. Se o papai jogar um machado em Tetzel Worn escavando em sua direção, ele sairá da toca. Informação importante. Na hora que ele vir encavocando, né? A gente taca o machado e o bagulho vaza. Excelente. Não sei. Estamos chegando mais perto da montanha? Estamos. Ah, bruxa. Cadê ela? Bom, menos mal, né? Cara, que essa bruxa é muito chata, cara. Eu, particularmente, odeio enfrentar esse bicho. Até porque você não consegue acertar quase nada nela, né? Você tem que usar as flechas do Atreus para fazer algum dano significativo. não tem nenhuma runa, nada. opa, opa. Não tem nenhuma runa, né? Olha ela aí, ó Olha lá, o esquema dela é o mesmo Taca flecha, deixa o bichão doido, distraído Aí você vai lá e ataca O bicho é muito rápido, cara Morreu? Não, falta pouquinho Já era Mano, esse bicho é muito chato Uma passagem, mas pelo jeito a gente não pode abrir agora Será que tem outro caminho ali? E eu não vi É isso mesmo, ó Nem tinha visto isso aqui, passei reto Será que eu posso carregar ela nessa última parte do caminho? Eu disse não Mano, uns lobos Ah, são fraquinhos, então beleza Menos mó Aí já era Dá pra se acostumar com isso? Lobo tóxico Já vimos muitos lobos agressivos, mas isso é diferente Parece uma doença, eles gospe em algum tipo de veneno Onde devemos evitar e pisar E ainda são mais violentos que os lobos raivosos Aposto que seria um favor matá-los e acabar com o sofrimento deles Não, aqui é por onde a gente veio, né? Beleza Eita pega Maluco É o pé grande? Cara, que bagulho louco Ó, moleque Mano, é o pé grande isso aqui, cara Eita, mano Caramba Cara, que denso Maluco Que alegria Se já não bastasse Se já não bastasse o bagulho ali Ainda Sabia que não tinha matado E vamos, que vamos Cara, que negócio louco Ai, caramba Bom, pelo menos pegou fogo nele, né? Já Ai, cara Ai Sai, Maluco Mano Mano, ele jogou o cara em mim Você é um pé grande muito mal Ainda bem que a vida dele também não é grande, né? E ele não é tão difícil Mas assusta, hein, meu Ai, caramba R3, R3, R3 Aí, mano Nossa Que louco, mano Putz Igual a gente fazia com o Ciclope, né? No God of War 3, cara Nossa Nossa, que louco Você causa dor no bicho, hein? Nossa Maluco Meu Deus Caramba Muito bruto, velho Que da hora Isso é God of War, cara Isso é God of War Mano, curti Sai, 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 sai Um ogro? Aqui? Quem fez esse lugar? Ogro? Nossa, mano Eu achando que era o pé grande Aqui falando do salteador Não interessa muito Que a gente já Vimos, né? Sobre eles Chama congelada Um material impossível Que abriga uma fura E blá 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 Ogro Gigante Poderoso Irritado Mas não muito esperto Ainda bem O ogro é um dos inimigos mais feios Que eu já vi Com braços enormes Tem um bom alcance de ataque Atinge o chão com tanta força Que gera uma poderosa onda de choque É, isso é verdade O bichão é lento, né? Mas Não dá pra ficar perto não, meu E eu achando que era o pé grande, cara Mas muito louco Muito da hora Mais uma vez Aproveitando a oportunidade Pra agradecer Vocês que estão acompanhando A série aqui no canal Brigadão de verdade, pessoal Vocês têm a oportunidade De ver até o final do jogo No YouTube já E vocês fazem questão De acompanhar, né? O meu progresso Passo a passo Brigadão Vocês são Zika Valeu mesmo Aqui eu tô vendo Se eu tenho alguma runa nova Mas Aparentemente não, cara Você pega um monte de talismão Um monte de coisa E onde usa isso, velho? Não fica disponível Em lugar nenhum Base da montanha De fato O senhor sabe que o maior vicel dele Tá preso nas raízes aqui? Duvido Então como vai funcionar? Não importa Será que não dá pra cortar, né? Essas coisas aqui Pelo jeito não, né? Desgraça Isso é fumaça? Fumaça Pra trás, garoto O que é isso? Precisamos achar outro caminho A bruxa Queria que estivesse aqui Ela ajudaria a gente a passar Minha magia é inútil Contra o sopro negro Eita, pega Não tem outro caminho Odin garantiu isso faz tempo O que faz aqui? Vim te ajudar A concluir sua jornada Por que não avisou antes? Estava ocupada Salvando meu amigo Você se lembra? O sopro negro É uma magia corrompida Que nem eu sei dissipar Só a pura luz de Aufheim É forte o bastante Pra atravessar Mas o caminho é Aufheim Seu objetivo é importante pra você? É tudo Me sigam Por que nos ajudar? Talvez me identifique mais com você Do que admito Talvez Ajudando vocês Eu compense uma vida inteira De erros Ou talvez Eu só goste de você Mesmo depois de ferir seu amigo? Mesmo depois de ferir meu amigo Sim Aonde devemos ir? A um reino Além do seu Concluímos A gente vai pra outro reino? Você vem junto? Só por um tempo Só por um tempo Vamos usar isso Graefar Não dá O Sindri diz que tá quebrado Sindri? O anão na base dessas colinas Tava consertando quando a gente chegou Não tinha ninguém quando passei Será que terminou? Anões são muito engenhosos E irritantes Com base nos dois que conhecemos Também É só girar isso Vale O templo de Tir Fica no centro do lago É de lá que vamos viajar Até Alfheim Por sorte Não está mais subindo Que criatura é essa no lago? Ninguém sabe Surgiu inesperadamente Pouco depois Thor atacou E foi possível sentir a batalha Em todos os reinos No fim Ficou empatado E Thor voltou Para Odin De mãos vazias A serpente Ficou por aqui E cresceu tanto Que agora Ocupa Midgard Viu? Eu disse Eles se odeiam Desde então Seu destino É matarem um ao outro No Ragnarok Você acredita no Ragnarok? Queria não acreditar Criança Ragnarok É o fim do mundo Viking Como eles acreditam Que o mundo vai terminar Uma guerra Sei lá Passageiro Eu sou bom com línguas Até as que eu nunca ouvi antes Mas quando ele fala Eu não entendo nada Infelizmente ninguém entende É uma língua morta Ah Deve ser solitário Cuidado ao andar É por aqui Tem certeza? A gente passou por aqui E não tinha como atravessar Tá vendo? É mesmo? Vou lhe mostrar uma coisa Que massa Não vai sumir vai Não enquanto a luz Brilhar livremente Por aqui Eu quero uma Mano A gente tá indo Pro mundo dos elfos O reino Dos elfos Creators Creators O templo de Tir Feito com a ajuda Dos gigantes O grande Tir O usou para viajar Pelos nove reinos E manter a paz Entre eles Não parece muito pacífico A gente é atacado Em todo lugar Principalmente por coisas mortas Os mortos vivos Estão ainda mais numerosos Antes as estradas E trilhas Viviam cheias de gente Agora todos Se esconderam Ou fugiram Exceto os salteadores Selvagens o bastante Para sobreviver Num mundo assim Nada demais Virem à direita No fim das escadas Não tem nada aqui Ela falou Deve ser do outro lado Então se duvidar É isso mesmo É isso mesmo Caraca 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 Até demais Até demais Até a ponte Chegar A primeira posição Já cansou? Não Ele sempre foi muito forte Bom Sobre os mortos Ouvimos alguém Chamando de Relívagos Mas o que eles são? São pobres almas Sem descanso Desprovidas De julgamento E paz Por que? A magia Vanir Pode levantar os mortos? Antigamente sim Mas não é um feitiço A praga dos mortos É só um sintoma Do mundo em desequilíbrio Alguma coisa Ou alguém Mexeu com forças poderosas Só posso afirmar isso Ficou perfeito Pode subir Já estamos prontos Foi impressionante Não machucou as costas Não Eu não machuquei Que bonitinho Depois dessas portas Espera Foram os gigantes Ou os elfos Que construíram Um templo de tiro Todas as raças Ajudaram a construir Foi o último Grande ato De cooperação Entre os reinos Antes que a paz Acabasse de vez Todos os reinos Construíram esse negócio É o seguinte Me ouça A sua corda parou de brilhar O poder se esgotou Restava só um pouco de magia na corda E nós usamos tudo Seu arco por favor Que louco Quando você conseguir a luz de Alfheim Embua o seu poder na corda do arco Não se esqueça Parece até que você não vem junto Vou tentar Mas buscaram assegurar Que eu ficasse presa Aqui em Midgard Por quê? Os deuses não gostam muito de mim É aqui? Que escuro Esse templo está adormecido Submerso a quase 150 invernos Só precisa da luz da Bifrost Para despertar Sala de viagem entre reinos Viaje até Alfenheim Mano, que louco Aquelas raízes não parecem sua magia E não são Essas raízes são parte da grande árvore do mundo E permitem viajar entre os reinos Como funciona? Você precisa disso Uma Bifrost Para criar a viagem entre reinos Pode capturar Manter e transferir A luz de Alfenheim Coloque a Bifrost ali E agora? Espere um momento O templo ainda precisa despertar De seu longo sono É dessa sala E apenas dela Que vocês serão capazes de viajar entre os reinos O que você vê representa o templo onde estamos Bem como as torres dos reinos Que circundam o Lago dos Nove lá fora Todos os reinos existem no mesmo espaço físico Refletindo uns aos outros Essas portas As torres lá fora E os nove reinos estão todos interligados Coexistindo nos galhos Da árvore do mundo Separados apenas pela luz da Bifrost de Alfenheim Esse lugar foca e controla essa luz E essa árvore do mundo é só uma representação artística Não A Higdrasil é muito, muito mais do que isso A árvore da vida está ligada ao destino do mundo Assim como nós A árvore nutre nosso sol O orvalho das folhas alimenta nossos vales e rios A própria existência da árvore sustenta toda a criação ao longo de seus ramos Sua energia vital está entrelaçada na trama da vida Nascer Crescer Crescer Morrer E renascer Cada fio transcende o tempo Transcende o espaço Tudo está ligado à árvore Bom Funciona assim Sim Mas acho que você esperava uma resposta mais prática Sim Né? Pois bem A ponte que você empurrou está posicionada para levar ao reino de Vanaheim Em vez disso, gire a roda para o nosso destino, Alfheim Espera Isso está movendo a ponte grande lá fora Sim A roda gira a ponte E a ponte se alinha às diversas torres dos reinos no lago lá fora Espera Essa aqui não tem torre Por isso é impossível viajar ao reino de Otunheim Sem uma torre para a ponte se prender A sequência não pode começar Todo o reino tem uma runa de viagem que desbloqueia a ponte até ele Estou lidando a de Alfheim Agora você pode definir o lugar de destino Estamos prontos Não se esqueça da Bifrost Não é bom ver isso Agora a ponte de viagem vai se alinhar E o reino entre os reinos vai se abrir Se tivermos mesmo que passar por todos os reinos Caramba Vamos ter muitos vídeos Cara A torre de Otunheim desapareceu de todos os reinos a mais de 100 invernos Quando os gigantes sumiram de Midgard O paradeiro da torre e o que fizeram para movê-la ainda é um mistério Certeza que a gente vai ter que caçar né A torre de Otunheim A Bifrost está escura Essa viagem usou a última carga Não tem volta até reabastecê-la com a luz de Alfheim Então estamos presos Para alguém com as suas habilidades Voltar a Midgard deve ser fácil E a gente consegue dispersar aquele sopro negro? Com a luz de Alfheim capturada, sim Bom E é isso aí pessoal Vamos ficando por aqui Para o vídeo não estender muito E deixar vocês aí na expectativa né Porque no próximo vídeo vamos aí conhecer Alfenheim Que pelo que deu para ouvir aqui De um borburinho ou outro que a bruxa falou ali É a terra né O mundo dos elfos cara Então vamos esperar aí uma alfenda Né não Espero que vocês tenham gostado do vídeo tá Se gostaram Não esqueça de avaliar né E também comentar Para a gente poder discutir a respeito O jogo está muito divertido E pelo que acabamos de ver Tem tanta coisa ainda Para a gente descobrir juntos Né não Então Vamos pouco a pouco aí Até o final do jogo Se você é novo no canal Não conhece ainda Seja muito bem-vindo Se inscreva Marca o sininho Para receber as notificações E vem comigo Que amanhã Tem novo vídeo Aqui no canal The God of War Beleza Pessoal um abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu